Ahn, não iba a tocar moi Rebecca de verdade, né? Yey, Big One Studios, Big Boss, Jess Wilson, Yey, eu sei, sou Alex, tô com pra vocês DJ, só Alex e se eu é um copelico naquela, e me, DJ, só Alex e se eu é um copelico naquela Ia, 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 I Música Díguez, olha que se eu é muito feliz com aquela, e aí amava. E aí a mamãe Coma que lê lá, que é o velho e milhê-lo Coma que lê lá, que é o velho e milhê-lo Coma que lê lá, mamãe que lê lá Coma que lê lá, nem que baga, nem baga, nem mamãe E aí a mamãe Coma que lê lá, a Taxa Bucle Coma que ela, que é o velho e milhê-lo E aí a mamãe Coma que lê lá, que é o velho e milhê-lo Coma que lê lá, que éiritual Nitzkele, chaco, nitzkele Já amamos, é adeus que l 기분 a melhorar Já amamos, é adeus que l 기분 a melhorar Quinde, já amamos, é adeus que l Pullez-o E aí a mama E aí a mama Nós igualizamos o beat pra vencer a nossa arte macua, né? Tchê 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 Aí um forte abraço Punto Deluxe Memória De Kwanis Tudius